Logo aí à frente, vocês estão vendo essa bola branca aí, é o Arena já, o estádio Arena das Dunas. Eu morava aqui bem próximo, galera. Na minha época, quando eu cheguei para morar aqui no bairro era Castelão ainda. Onde é o local aí do Arena aí, galera, era construído antigamente o Machadinho, o ginásio, não era? O Machadão era mais aqui assim, centralizado aqui, ó. Machadão era mais aqui no meio. Machadão é porque primeiro foi, é costume que eu falo, né? Machadão. Mas era, primeiro era o Castelão, né? Aí depois mudaram o nome de Castelão, era o estado do Castelo Branco, não era? O famoso Castelão. Aí depois mudaram o nome para... Para estádio, doutor João Machado. Doutor João Vasconcelos Machado. O famoso Machadão. Aqui, galera, é a Lima e Silva. Já estou sentindo aqui a rodoviária já, sentido... Rodoviária não, sentido... Bairro de Nazaré. Avenida 9. Vamos lá. Certo. E aí Obrigado. 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 Eu tô liso que se não liso. Eu tô igual a eles aí, tô quebrado. Se não eu daria, né? O cruzamento aqui, galera, é a Jaguarari, Avenida, Avenida Jaguarari. Uh-oh. Vamos aqui a Rua dos Tororóis. A Rua dos Potiguares, galera, cruzamento, né, calou o sentido aqui, Lagoa de São Conrado. Estava aí à frente aí, após o cruzamento com a Avenida 6. O muro aqui é da empresa Nordeste, galera, empresa de ônibus. O sinal está quebrado, o sinal. Vou cruzar. Cruzar aqui é a Avenida 6, galera. Aqui é a Lagoa de São Conrado. Já tem vídeo meu falando aqui que quando chove muito, né, ela transborda essas casas aqui do lado, aqui, a Lagoa, né. Eu não sei agora, né, que faz tempo que ela não enche, né. Eu creio que fizeram algum tipo de serviço aí, né, pá. Se não acabou, diminuiu, né, os transbordos. Cruzar aqui, interventor Mário Cama, galera. A famosa Avenida 7, já aqui na Coronel Estevam, a famosa Avenida 9 aqui, cruzamento. E o espetinho do Ronaldo, galera. Churrasquinho aí. Só o filé mesmo. Como a gente fala aqui, né, só o filé. O espetinho aí é banho, é barato, viu, galera. É um real e setenta e cinco centavos. Aí você vai dizer, mas um real e setenta e cinco, preste? Diga a você que preste. Porque aí o movimento é muito grande. E quando dá cinco horas da tarde aí, já tem gente aí. Muita gente aí compra e leva pra casa. Vou pegar aqui a minha direita, galera. Aqui é o Maio Nazaré, galera. Vou pegar aqui a rua do motel Xangai, ó. Esse motel aqui era criança, ó. Morei aqui próximo. Eu deveria ter quatro, cinco anos de idade, ó. Já existia. Aqui é a minha direita, onde vocês estão vendo essas casas aí, isso, primeiro andar. Aqui por trás era o campo do América. Campo de futebol. O dia em dia tá todo habitado, galera. Não tem mais campo. Aí era um campo e uma coisa pequena. Do campo do América. Essa rua aqui, galera, é a Mitas Barro. Já estamos no final dela já. Vamos passar aí a linha do trem, né? Do bairro Bom Pastor. Vamos cruzar. Logo ali, a frente ali, galera, é a estação do Bom Pastor ali, ó. A estação do trem, do VLP. Aqui já é o bairro Bom Pastor aqui. Já aqui de frente ao cemitério, ó. Ali na frente ali, ó. São dois cemitérios, né? É o novo e o velho. É o cemitério dois, né? Vamos passar. Aqui é a Avenida Bom Pastor, galera. Esse aqui é o cemitério um. Aqui é o cemitério, ó. Aqui é o cemitério. Então, ó. Aqui é o cemitério. Aqui é o cemitério. Aqui é a igreja do bairro galera, aqui ó, o faraó que é do bom pastor, é aqui ó. Vou pegar aqui essa rua esquerda, não me engano é a rua Santa Teresa, não estou enganado galera, é sim rua Santa Teresa, o bairro aqui ainda é bom pastor. Vou pegar a esquerda aqui galera, que eu vou entrar ali na rua Aristalfonense Fernandes, vou sair lá no quilômetro 6 né. Essa rua aqui é a rua Aristalfonense Fernandes, o bairro também Vampaxô galera. Conheci também como a rua da quadra. Aqui se você falar Aristalfonense Fernandes, só quem mora nessa rua que sabe né. Mas se você falar Aristalfonense Fernandes, ninguém vai saber qual é a rua né, mas se você fala a rua da quadra, pronto. Logo aí a frente aí galera, já é o quilômetro 6. Já estou próximo aqui da, do viaduto da Bernardo Vieira aqui ó, a linha direita. Vou finalizar o vídeo aqui galera, e até o próximo, valeu. Tchau. 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 Tchau.